Numa pequena cidade, um grupo de pessoas se divertia com o imbecil local, um pobre coitado, de pouca inteligência, que vivia fazendo pequenas tarefas e pedindo esmolas. Todos os dias, alguns homens chamavam o estúpido para o bar onde se encontravam e ofereciam-lhe para escolher entre duas moedas, uma grande, de menor valor, e a outra menor, valendo cinco vezes mais. Ele levava sempre a maior e a menos valiosa, o que era uma risada para todos. Um dia, alguém a assistir a diversão do grupo com um homem inocente, chamou-o de lado e perguntou-lhe se ele ainda não tinha percebido que a moeda maior valia menos e ele respondeu. Eu sei, eu não sou tão estúpido. Ela vale cinco vezes menos, mas no dia em que eu escolher a outra, o jogo termina e eu não vou mais ganhar moeda alguma. Essa história podia terminar aqui, como uma piada simples, mas várias conclusões podemos tirar desta fábula. A primeira, quem parece um idiota, nem sempre o é. A segunda, quem foram os verdadeiros idiotas da história. A terceira, ambição excessiva pode acabar com a fonte de rendimento. Mas a conclusão mais interessante é. 1. Podemos ficar bem, mesmo quando os outros não têm uma boa opinião sobre nós mesmos. 2. O que importa não é o que os outros pensam de nós, mas o que cada um pensa de si mesmo. 3. O verdadeiro homem inteligente é aquele que parece ser um idiota na frente de um idiota que parece ser inteligente. E aí, gostou? Então compartilha com quem precisa ouvir isso. Muito obrigado!